Gênesis, capítulo 20 Abraão partiu dali e foi para o sul, na direção do Neguebe, e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Acampado em Gerar, Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara, Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou, Você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu, Senhor, vais matar o inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus, ainda no sonho, disse a ele, Claro, sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora, devolva o homem à mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família, escapará da morte. Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou. O que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre meu reino? O que você fez é inadmissível. E Abimeleque prosseguiu. O que você tinha na cabeça quando fez isso? Abraão disse. Pensei que aqui não havia temor de Deus e que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai, eu disse a ela, Por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão. Abimeleque devolveu Sarah a Abraão com um presente. Ovelhas, gado e escravos, homens e mulheres. Também disse a ele, Minha terra está à sua disposição. Fique morando onde achar melhor. E disse a Sarah, Dei mil peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sarah, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéris todas as mulheres da família de Abimeleque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL